Você sabe para que serve esses dois quadradinhos que estão aqui na minha mão? Se você não sabe, fica ligado que eu tenho certeza que você vai gostar de saber. Isso aqui que está na minha mão é uma bateria chamada V-Mount. É um padrão de bateria muito utilizado no mundo do vídeo e também da fotografia em algumas ocasiões, porque ela é mega potente, tem uma carga muito boa, tem realmente vários usos diferentes para a gente colocar essa bateria aqui para funcionar. Essa bateria em questão é da marca ZGCine, que me enviou elas para testar e eu estou curtindo muito. Mas por que é tão interessante uma bateria dessa, que é grandona e tudo mais? Porque essa bateria tem o poder de iluminar LEDs muito fortes, ou seja, de você não precisar mais de tomada para utilizar essas iluminações. Essa bateria em questão da ZGCine, modelo V99, tem poder para várias outras coisas, como por exemplo, ligar um MacBook Pro e deixar ele ligado por um bom tempo, também consegue ligar a minha câmera, a minha Canon R6, para eu não precisar me preocupar com a bateria menor dela em algumas ocasiões. E ela pode carregar praticamente qualquer equipamento que você quiser. Se você quiser saber mais sobre as baterias da ZGCine, eu vou deixar o Instagram deles aqui embaixo, não esquece de comentar aqui o que você quer saber de dúvida, que eu vou responder vocês. Valeu!